Pra vocês, com vocês, Claudinei do Acordeon! Vamos embora! Aê Claudinei! E aqui do meu lado direito, meu irmão Roberto Tales e André Santos no triângulo. Vamos embora! Vamos embora! Vamos porrazão! Eita porrazão! Puxa do filho! Tradução Sábia da manhã butada feINO em bana quero ver forró pra dançar a forró eu vou me balançar tô assandar, arrolui sustente enter, byeuzI cuidando teu garim quero ver com o meu drogas dá toda minha mal eu quero ver forró eu vou dançar porró eu vou me balançar dançar a carambinha de pezbinho de pezbinho com rodozo seu filho, zorradinho quero ver com a banhã sandwich essa muita morro do coadão e daqui tá um pote na rua Oh 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 e vai dar pensar e ninguém canta em camaradas volta em Ritório menos que conquerão Puxa o Flávio Puxa o Flávio Puxa o Flávio Puxa o Flávio